A vida evolui por meio de experiências que vêm de lugares prováveis e de onde a gente nem imagina. O tempo todo, cada dia é um aprendizado e cada contato uma oportunidade de ensinar, aprender e se relacionar. São essas experiências que o Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam para o Mato Grosso do Sul, o maior ciclo de eventos corporativos já realizado no Estado. Serão quatro edições do CBN em ação em Campo Grande, um encontro em Dourados e três edições do RCN em ação em Três Lagoas. O agronegócio não poderia ficar de fora. O setor que impulsiona o Brasil será debatido em duas edições através do RCN Agro. E pelo primeiro ano, o Grupo RCN te convida para discutir os rumos da nossa economia, ouvindo as maiores autoridades no assunto através do primeiro Fórum RCN de Economia. Informação de qualidade, discussões de alto nível, palestras e especialistas de expressão nacional em 11 grandes encontros. Na maior sequência de eventos corporativos já visto em nosso Estado. Grupo RCN, em ação pelo avanço econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. Você gosta de bolos e doces? Chegou a Camila Congro Confeitaria. Bolos, doces, bombons, os sabores mais deliciosos à pronta entrega ou encomendas. A Camila Confeitaria fica na rua João Carrato, 575A, próximo à Frutaria Miyazaki. Você vai se apaixonar pelas delícias da Camila Congro Confeitaria. Faça sua encomenda também pelo WhatsApp. 99932-5780. Vim conhecer. Fique à vontade. A casa é sua. Entretenimento, música boa, informação e prestação de serviço. A casa é sua. A casa é sua. Apoio Estrela Casa Decor. A casa é sua. Olá, muito prazer. Eu sou o Rodrigo Lucas e quero te convidar para almoçar comigo no Pulseira de Prata, meio dia e meia depois do TVC Agora. Pulseira de Prata, a mistura que faltava no seu horário de almoço. Ah, Rodrigo, mas se você vem com a mistura que faltava aí durante o Pulseira de Prata, eu, Tati Simo, te convido para aquela sobremesa deliciosa que faltava após o seu almoço comigo no A Casa é Sua. O nosso bate-papo acontece depois do Pulseira de Prata, a uma da tarde. TVCHD. TVCHD. A única TV do MS com 7 horas diárias de conteúdo local. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade. Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. Conhecimento a mais, nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias. Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 20 de abril. O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Polícia Rodoviária Federal inicia a operação Tiradentes nas rodovias de Mato Grosso do Sul. Repartições públicas fecham hoje e só voltam a funcionar na segunda-feira. Bancos fecham amanhã, mas funcionamento volta na sexta, assim como o comércio. Atendimento na área de saúde em Três Lagoas gera polêmica na Câmara de Vereadores. E aprovado o projeto que prevê multas e punições mais severas para donos de imóveis sujos aqui em Três Lagoas. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque da Tati Simon. Bom dia, Tati. Olá, Ana. Bom dia para você, bom dia a todos. Daqui a pouco uma reportagem a respeito de saúde, saúde financeira e saúde mental. Uma pode comprometer a outra, viu? Trago já já informações completas sobre esse assunto aqui no RCN Notícias. Combinado, Tati. Por falar em saúde, vamos ao vivo agora com o destaque dele, o Israel Espíndola. Israel Espíndola, bom dia para você. O que você faz na UPA? Você destaque para hoje. Muito bom dia, Ana. Bom dia a todos. Começou, inclusive, neste momento, uma sonoridade do prefeito Ângelo Guerreiro entregando a obra de amplitude da unidade de pronto atendimento à UPA. Então, daqui a pouco, a gente tem uma entrevista ao vivo com o prefeito para saber quais foram as melhorias aqui na UPA. Ana? Combinado, Israel. Já já o Israel Espíndola ao vivo, trazendo informações direto da unidade de pronto atendimento. Vamos agora com o destaque do Flávio Veras. Bom dia, Flávio. Bom dia, Ana Cristina. Hoje eu vou falar sobre o movimento Chega de Silêncio, no qual a auxiliadora faz parte, que pretende melhorar a situação financeira das instituições filantrópicas que prestam serviço para o SUS. Combinado, Flávio. Quem chega agora ao vivo também com o seu destaque é o Alfredo Neto. O Alfredo Neto, o seu destaque do setor policial para esta quarta-feira, véspera de feriado. Bom dia para você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. PRF pega droga em ônibus e ainda bicicleta furtada na manhã de ontem. Foi recuperada em menos de 24 horas pela Polícia Militar da Circular da Lagoa. Daqui a pouco, todos detalhes, Ana. Combinado, Alfredo. Já já toda a nossa equipe trazendo informações ao vivo aqui no RCN Notícias. 6 horas e 33 minutos, 6h33. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quarta-feira, véspera de feriado, aqui em Três Lagoas e em toda a região. Nesta quarta-feira, a previsão é de tempo firme, com sol e poucas nuvens no estado. Devido ao sistema de alta pressão atmosférica, as temperaturas serão amenas, com o tempo seco e com o sol. As temperaturas devem subir nos próximos dias, mas sem grandes alterações. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 20 graus e a máxima de 32 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 13 graus e a máxima de 32 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 15 graus e a máxima de 30 graus. Em Inocência, a mínima é de 12 graus e a máxima de 31 graus. Em Água Clara, a mínima é de 14 graus e a máxima de 30 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura neste exato momento e a umidade relativa do ar? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também a você que está acompanhando o R100 de Notícias. 20 graus é a temperatura neste momento aqui em Três Lagoas. 73% de umidade relativa do ar. E um céu de brigadeiro, Ana, com imagens do Rosildo aí. Coisa linda, viu? É, pois é. Nós vamos ao vivo com ele, o Israel Espíndola, que tem mais informações para a gente sobre o tempo, Israel Espíndola. Estava com saudades de falar com você aqui a respeito do tempo, logo pela manhã em Três Lagoas. Como que está aí nas ruas da cidade? Está friozinho? Olha, eu estou de camisa de manga, você também, o Antônio Luiz não. O Antônio Luiz é da região do Paraná, já está acostumado. Mas a madrugadinha tem feito um friozinho em Três Lagoas. Como que está nesse momento aí nas ruas da cidade? Bom dia novamente. Bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos, né? Confesso também que estava com saudade de conversar com vocês logo nas primeiras horas da manhã aqui em Três Lagoas. Pois é, naquele friozinho mais intenso que fez durante a segunda e a terça-feira, já começou a se desfazer, viu? Nessa madrugada, a mínima registrada foi de 19 graus. A temperatura está em elevação. E conforme o Antônio Luiz mesmo já disse, né? Pelas imagens do nosso repórter cinematográfico Rosildo Moura, céu de brigadeiro, o que mostra aí é que a temperatura está em elevação. E de acordo aí com o site Climatempo, não há previsão de chuva para Três Lagoas nesta véspera de feriado. E os termômetros, Ana, pode preparar porque vai estar em elevação. A máxima para hoje é de 33 graus e para o feriado é de 35 graus. Ou seja, teremos aí mais um dia típico de outono, né? Com aquela amplitude, as manhãs um pouco mais frescas, um fresquinho que permite usar uma camisa de manga longa. Mas no decorrer do dia os termômetros voltam aí a se elevar. Ana? Muito obrigada, Israel, pela tua participação. Está aí, né, gente? Friozinho pela manhã, mas ao longo do dia esquenta, né? Agora são 6 horas e 37 minutos, 6 e 37. Vamos ao vivo com o Alfredo Neto? O Alfredo chega aí com as primeiras informações do setor policial, porque as notícias policiais não param, viu, gente? Inclusive, tem apreensão de drogas por parte da PRF. E por falar em PRF, gente, a Polícia Rodoviária Federal inicia hoje, quinta-feira, dia 21, a Operação Tiradentes, viu, nas rodovias federais aqui de Mato Grosso do Sul, e segue até domingo, dia 24. Em Campo Grande, na capital, com a realização da Expo Grande 2022, durante o feriado, a PRF deve realizar comandos especiais de alcoolemia, já a partir desta quinta-feira, durante todo o evento que ocorre aí, próximo ao trecho da BR, na saída para Cuiabá. Os policiais rodoviários federais também irão auxiliar no trânsito, que deve aumentar exponencialmente na região durante a festividade. E em todo o Estado, a Polícia Rodoviária Federal irá manter o reforço de fiscalização, principalmente com foco na alcoolemia, ao volante, com cerca de 40 etilômetros à disposição dos policiais no Estado. As ultrapassagens indevidas e o não uso do dispositivo de segurança, ou seja, o cinto de segurança e o transporte de crianças em dispositivo próprio, também vão ser fiscalizados pelos policiais. Em resumo, gente, a operação busca-se coibir as infrações mais comuns ou potencialmente perigosas para a segurança do trânsito. Aqui em Mato Grosso do Sul, 580 policiais estarão distribuídos em nove delegacias e das 23 unidades operacionais da PRF, que vai fiscalizar mais de 4 mil quilômetros de rodovias federais, divididas nas 11 rodovias federais que atravessam o Mato Grosso do Sul, principalmente nos locais e horários onde os índices de criminalidade e acidente acontecem com frequência. Nesse período, a PRF vai fiscalizar a questão da restrição de veículos, veículos longos com pesos excedentes ficam proibidos em determinados períodos, vai verificar essa questão do síndio de segurança, condições dos veículos. Então, é importante você que vai pegar a estrada ficar atento, viu, gente? Porque a PRF vai estar na rua, nas rodovias, né? Nesse período, aumenta aí a fiscalização nas rodovias federais aqui de Mato Grosso do Sul. Agora são 6 horas e 40 minutos, 6h40, já já, gente, nós vamos falar a respeito da UPA. O prefeito está inaugurando nesta manhã a ampliação da unidade de pronto atendimento e já já a gente vai falar sobre a saúde também, que ontem gerou bastante discussão, debate na Câmara de Vereadores, porque é 6 horas e 40 minutos, 6h40, eu vou ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo tem as informações pra gente do setor policial. Alfredo, é com você. Ana Cristina, bom dia pra você. Bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Hoje, ontem, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu um carregamento de drogas que estava em um ônibus que fazia a linha Campo Grande, Brasília, pela BR-262, aqui em Traslagoas. Por volta das 13h, uma fiscalização de rotina na base da Polícia Rodoviária Federal, os policiais fizeram ali uma busca no ônibus que estava fazendo esse itinerário. Dentro do veículo, os policiais estranharam o nervosismo de um passageiro que estava bastante incomodado com a presença dos policiais e a todo momento olhando pra ver se esses policiais iriam em direção a ele. Assim que os policiais começaram a chegar próximo dele, ele tentou mudar de poltrona, chamando ainda mais a atenção dos policiais que resolveram fazer uma verificação ali nas bagagens que ele carregava. Dentro de uma das malas foram encontrados vários papelotes com crack. O homem confessou aos policiais que teria pego a droga lá na Bolívia, na divisa com Corumbá, e que levaria para Brasília, e que receberia R$ 5 mil pelo trabalho de mula, de pegar essa droga e levar até os traficantes, a qual teriam comprado. O homem recebeu voz de prisão, foi trazido aqui para a Delegacia de Traslagoas, a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi autuado em flagrante o material apreendido, junto com o celular, para que a polícia consiga aí, com um inquérito, descobrir quem é esses traficantes que compraram o entorpecente, e também, com a Interpol, descobrir quem é que está vendendo. Porque, possivelmente, isso pode ser uma rede um pouco mais organizada, e essa mula possa ter desviado do trajeto passando por Traslagoas, para tentar despistar em outra rodovia, outra linha, outro itinerário, e, dessa vez, acabou dando um azar aqui em Traslagoas. Então, as polícias civis e militares, e federais, perdão, irão trabalhar aí com a troca de informações para tentar coibir esta mercadância de drogas entre Mato Grosso do Sul e o restante do Brasil, e os outros estados. E, Ana, ontem, a polícia militar recuperou uma bike, a área 29, bicicleta essa, que teria sido roubada durante a manhã de ontem, ali, próximo à clínica da criança. Um rapaz que estava próximo da bicicleta acabou ali sendo levado para a averiguação após populares avistarem um homem, esconderam essa bicicleta em um matagal, correr para a circular da lagoa e sentar numa roda de garotos que estavam ali, às margens do lago. Um homem estranhou essa situação, uma bicicleta nova, cara, ser escondida no mato, chamou a polícia militar, que foi até o local, e, durante checagem ao chassi da bicicleta, ao número do quadro, foi conferido que ela estava com queixo de roubo. A vítima reconheceu por foto a bicicleta, mas não o suspeito do crime. Próximo de uma dessas pessoas, que estava ali na circular da lagoa, foi encontrada uma sacolinha com roupas. Dentro dessa sacolinha, havia uma calça dessas camufladas e uma camiseta amarela. Vestes essa utilizada pelo autor do furto, que havia sido passada essas características no boletim de ocorrência, camiseta amarela e calça do exército. Com essa suspeita, os policiais apreendam as vestes, a bicicleta e o rapaz que estava ali próximo, que teria sido visto, deixando a bicicleta e saindo. Todos foram levados para a DEPAC, a bicicleta foi devolvida para a vítima e o rapaz foi liberado pela falta de certeza da prática dele, da participação dele nesse crime. Agora, a terceira delegacia de polícia civil irá investigar o caso para tentar identificar e descobrir quem é o autor desse furto e fazê-lo responder pelo crime praticado. Daqui a pouco, Ana, eu volto com mais ocorrências de curto registrado aqui em Minas Lagoas. Tá certo, Alfredo. Muito obrigada pela tua participação. Já, já o Alfredo volta com mais informações do setor policial. Agora são 6 horas e 44 minutos, 6h44 e muita gente perguntando como será o funcionamento das agências bancárias, porque amanhã é feriado nacional, né, gente? Amanhã é dia de tiradentes. Pois é, gente, a Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN, informou que os bancos estarão fechados em todo o Brasil amanhã, quinta-feira, dia 21. Isso porque é comemorado aí o dia, né, de tiradentes, é o feriado nacional. Na sexta-feira, dia 22 de abril, que é o descobrimento do Brasil, né, não será feriado, viu, gente? Não será imprensado aí para os bancos, segundo a FEBRABAN. O atendimento ao público acontecerá normalmente nas agências bancárias. Quem tem boleto, gente, vem sendo nos dias de feriado, pode utilizar os caixas eletrônicos das agências e dos postos de serviços que ficarão disponíveis para os clientes, assim como os canais digitais e remotos de atendimento, através aí dos sites, da Internet Bank, dos aplicativos, né, de smartphone. Então, os bancos, gente, funcionam na sexta-feira normalmente, tá? Amanhã fica fechada as agências bancárias, comércio também fica fechado amanhã. Claro que tem as exceções, supermercados, farmácias, né? Alguns estabelecimentos funcionam aí normalmente, mas a maioria fica fechado. Apenas a UPA vai funcionar, os hospitais, serviços considerados essenciais. Por quê? Amanhã as repartições públicas ficam fechadas, porque foi decretado ponto facultativo na sexta-feira. Então, o expediente nas repartições públicas encerra-se hoje, viu, gente? O expediente encerra-se hoje, quinta-feira, e só volta o atendimento normal na próxima segunda-feira. Sexta-feira tudo fechado também, mas o comércio, assim como os bancos, as casas lotéricas, voltam a funcionar sexta-feira normalmente, tá bom, gente? Seis horas e quarenta e seis minutos? Seis e quarenta e seis? Gente, uma demanda antiga, tanto dos pais, quanto dos diretores dos colégios, das escolas aqui de Três Lagoas, voltou a ser ativada nesta semana. Trata-se, gente, da patrulha escolar, ou seja, os policiais na porta das escolas. Esse policiamento voltou a ser feito aqui em Três Lagoas. O Rodrigo Lucas preparou uma reportagem pra gente falando sobre o assunto. A patrulha escolar retornou na semana passada às suas atividades com foco preventivo e com o objetivo de diminuir e inibir a violência que possa vir a acontecer nas escolas de Três Lagoas. Os policiais irão atuar em conjunto com a direção dos colégios, buscando dar mais segurança, tanto para os alunos, quanto para os professores no interior das instituições de ensino. De acordo com o cabo Tiago Pimenta, um dos policiais responsáveis pela patrulha, a viatura utilizada para o serviço conta com dois policiais que realizam um trabalho de rondas na área externa e interna dos colégios nos três períodos, manhã, tarde e noite, abordando possíveis suspeitos que queiram praticar furtos e roubos ou até mesmo aliciar os alunos para o mundo do crime nas proximidades dos colégios. Bom, o policiamento escolar de iniciativa do comandante Paulo Ribeiro, ele voltou a atuar, tendo em vista ter tido a pandemia, então parou-se esse policiamento no intervalo da pandemia. E agora, retornando às escolas, ele funciona da seguinte forma, a gente tem uma viatura específica para a gente ficar no policiamento escolar, atua eu e mais um policial, mais um outro em apoio, que é o da parte burocrática, e a gente atua tanto na área externa quanto na área interna dos colégios, ou seja, quando a gente sai em rondas, a gente faz as rondas no entorno, a gente faz as rondas na área externa dos colégios, visando o quê? Às vezes abordar algum indivíduo em atitude suspeita, que esteja nas proximidades, ou, como diz o outro, está aqui, sem uniforme, às vezes você já conhece dos meios policiais, então a gente para, faz uma entrevista, vê o que o cidadão, ou o suspeito está fazendo aqui nas mediações, é feito esse contato, se não tiver nada de lícito, é feita a liberação do mesmo. Um trabalho importante, que além de reforçar a segurança nos colégios, também irá dar um apoio maior ao patrulhamento realizado nos bairros. Além de fazer a ronda dentro dos colégios, visando manter a paz aqui na unidade escolar, a gente atua também, essa parte de fazer o policiamento externo, o que acontece? A gente consegue fazer as rondas, às vezes no bairro, vamos supor, na escola lá do Jupiá, a gente não só vai no colégio em si, a gente faz ronda no bairro, entendeu? Então, dessa forma, visando fazer o patrulhamento preventivo também nos bairros em que está instalado essa unidade escolar. Após dois anos paralisados, por conta da pandemia, o patrulhamento escolar voltou a ser realizado na cidade de Três Dagoas. Tanto os colégios estaduais, quanto os colégios municipais aqui de Três Dagoas, estão recebendo os policiais, trazendo mais segurança para quem entra e para quem sai dos colégios. A Lourdes é diretora da escola Jomap, de Três Dagoas, e conta que essa parceria é importante. Segundo ela, só dos policiais estarem no interior dos colégios, passam a sensação de segurança a mais, principalmente para os pais, que sentem mais confiança ao deixarem seus filhos nas escolas. Ah, sim, é importante para os alunos, para os pais, para as famílias, que acaba passando uma maior segurança, porque um dos maiores problemas, uma das maiores preocupações dos pais é a segurança. E a gente vê a polícia como um agente importante para essa segurança nossa. Então, é para todo mundo, é para toda a comunidade escolar. O patrulhamento escolar, ele é muito bom, fez falta para a gente quando não teve, a gente ficou um tempo sem. E nós estamos muito felizes com o retorno do patrulhamento escolar. Muito bom, né, gente? Isso é muito importante, esse trabalho da polícia militar nas escolas de Três Lagos. A gente falou aqui, na semana retrasada, cerca de 15 dias, de um projétil que foi encontrado em uma escola, constantemente, tem essas pessoas desocupadas que ficam em frente às escolas. Então, a presença da polícia é muito importante. 6 horas e 51 minutos agora, 6 e 51, a gente vai falando sobre saúde agora, viu, gente? Porque um dos assuntos debatidos na sessão de ontem da Câmara de Vereadores aqui de Três Lagos foi o atendimento na saúde. O assunto gerou muita polêmica. A polêmica começou quando a vereadora Saúri Baez usou a tribuna para falar de uma criança que estava com um pino no braço e precisava passar por uma cirurgia. Relatou também a reclamação de outro morador que estaria enfrentando dificuldades para ser atendido. Mas o auge da polêmica mesmo foi quando a vereadora disse que a saúde está um lixo em Três Lagos. Gente, que saúde lixo que tem essa cidade? Eu, como vereadora, fico com vergonha, constrangida, fico sentida de não poder ajudar a contribuir com nada. Não tem amor ao próximo. Por que esse hospital auxiliador atende SUS? Após a fala da vereadora, outros vereadores usaram a tribuna também para comentar sobre o assunto. Agora, aqui não podemos deixar falar certas coisas e nós vamos ficar calados. Aí não. Eu não ia usar o tempo da tribuna, vereadora Marisa. Não é verdade? Três Lagos tem avançado, Três Lagos tem melhorado, que nem o doutor Paulo Verão acabou de falar. A democracia é isso aí, debate sadio, mas um debate com responsabilidade. Não podemos usar essa tribuna para fazer palanca eleitoral. Nós temos que ter muita responsabilidade. Nós sabemos como que a banda toca e principalmente quem é profissional de saúde sabe muito bem como que a banda toca. Sabe que tem que ter os pedidos de urgência, sabe que a saúde é monitorada e bem monitorada pelo Ministério Público, não tem esse negócio de cortar a fila, então nós temos que ter muita responsabilidade. E principalmente quando utiliza para atacar a saúde da forma que foi atacada hoje. Comparar a saúde de Três Lagos com lixo. Isso é inadmissível, como outros colegas vereadores falaram, nós temos que ter cuidado e nos policiarmos para falar essas questões. Porque se uma pessoa que um vereador falar que a segurança pública de Três Lagos é um lixo, vocês podem ter certeza que nós vamos sair em um debate muito firme aqui, porque eu vou defender de dente e unha os profissionais da segurança pública de Três Lagos. Como acredito que os profissionais de saúde aqui também estão se sentindo ofendidos. Porque tanto que defende a nossa saúde do município, eu tenho certeza que é a unanimidade dessa casa. Mas quem é profissional da saúde, como a vereadora Sirlene, doutor Cassiano, vereadora Marisa, vereador doutor Paulo Verão, vereador Britão, tenho certeza que se sente, doutor Issam que não está presente, se sente muito até atacado. Porque se você comparar a saúde do município com o lixo, você está atacando não só a secretaria, mas está atacando todos os profissionais. Então eu acho que nós temos que nos policiarmos mais. Então eu quero dizer que para os profissionais de saúde de Três Lagos que nós temos respeito com vocês e gratidão. A saúde nunca vai ficar 100%, silveirado, nem a segurança pública nunca vai ficar 100%. Mas que nossa saúde evoluiu muito é só ir nos postes de saúde. Após os debates na tribuna, o líder do prefeito na Câmara, vereador Antônio Rembick Júnior, o Tonhão, falou sobre os serviços de saúde em Três Lagoas. Eu até posso afirmar que nós ainda temos alguns problemas e existem questões pontuais a serem resolvidas. Mas daí dizer que a nossa Secretaria de Saúde, a nossa saúde em si, não teve evolução, nós não ampliamos o serviço e fazer um comparativo com a nossa saúde ao lixo, isso é inadmissível, por isso que eu, junto com quase todos os outros vereadores, nos manifestamos acerca disso. A saúde de Três Lagoas é modelo, a nossa saúde está acima da média nacional, é uma das referências no Estado e a gente atende não apenas Três Lagoas, vários outros municípios que compõem a Costa Leste e o nosso serviço está sendo cada vez mais valorizado e evoluído. Então, eu quero parabenizar, na verdade, nessa oportunidade toda a Secretaria de Saúde, em nome do prefeito Angelo Guerreiro e da nossa própria secretária, Elane Furo, e dizer que nós temos sim trabalhos prestados, o dinheiro está sendo investido e que a gente não vai admitir nenhum tipo de desrespeito ou de retrocesso no tocante à política pública na área da saúde no município. Ainda de acordo com o vereador Tonhão, agora com o funcionamento do Hospital Regional, Três Lagoas caminha para se transformar num polo regional em atendimento na saúde. Eu até posso afirmar que nós ainda temos alguns problemas e existem questões pontuais a serem resolvidas, mas daí dizer que a nossa Secretaria de Saúde, a nossa saúde em si, não teve evolução, nós não ampliamos o serviço e fazer um comparativo com a nossa saúde ao lixo, isso é inadmissível, por isso que eu, junto com quase todos os outros vereadores, nos manifestamos acerca disso. A saúde de Três Lagoas é modelo, a nossa saúde está acima da média nacional, é uma das referências no Estado e a gente atende não apenas Três Lagoas, vários outros municípios que compõem a Costa Leste e o nosso serviço está sendo cada vez mais valorizado e evoluído. Então, eu quero parabenizar, na verdade, nessa oportunidade toda a Secretaria de Saúde em nome do prefeito Angelo Guerreiro e da nossa própria secretária Elane Furo e dizer que nós temos sim trabalhos prestados, dinheiro está sendo investido, e que a gente não vai admitir nenhum tipo de desrespeito ou de retrocesso no tocante à política pública na área da saúde no município. Nós estamos falando de mais de 1.500 servidores na saúde, nós estamos falando de 700 servidores no Hospital Auxiliadora que presta serviços também e agora o Hospital Regional que nessa primeira fase já vai contratar mais de 250 colaboradores. Então, Três Lagoas realmente se transforma num polo regional e que vai fazer a diferença ainda mais para a população da cidade. Temos problemas? Temos e vamos resolvê-los. De acordo com o líder do prefeito na Câmara, os pacientes, moradores de Três Lagoas que tiverem alguma reclamação, algo em relação à saúde, que entrem em contato com a ouvidoria, o canal para atendimento de sugestões, elogios e também de reclamações. Nós não podemos admitir em hipótese alguma o mau atendimento, essas pessoas esperando na fila, tendo uma situação de urgência. Então, quando a pessoa se sentir realmente lesada, prejudicada, entre em contato no canal da prefeitura, protocolize o pedido, porque o próprio prefeito já se manifestou que ele não vai admitir nenhum tipo de comportamento agressivo, falta de educação com a população que precisa. Até porque quem procura uma unidade de saúde é que realmente está necessitando e não está lá a passeio. É, gente, está aí então, o atendimento na saúde foi um dos assuntos bastante debatidos na sessão de ontem da Câmara, tudo isso após a fala da vereadora Sayuri, que teria dito que a saúde de Três Lagos está um lixo, isso após ela relatar a situação de uma criança que está com pino, reclamou também a respeito de um outro morador que teria procurado ela, que não estaria conseguindo o atendimento, e aí gerou toda essa polêmica. É o que a gente sempre fala, é claro que sempre vai ter problema na saúde, você não tem dúvidas, não só em Três Lagos como em qualquer outro lugar, você nunca vai conseguir um atendimento 100%, só que às vezes a saúde está errada de questionar, de reclamar, de cobrar um atendimento para essa criança, não, não está, mas a maneira com que ela se expressou acabou gerando toda essa polêmica, por isso que a gente sempre fala da importância de você ter equilíbrio ao usar o microfone, ao usar a tribuna da Câmara, ocupar a tribuna da Câmara, então, às vezes, por uma bobeira, você acaba gerando toda uma polêmica. Claro que tem que ser melhorado alguns serviços, não tenha dúvidas, e claro que houve melhora, sim, claro, teve muitos serviços que melhorou bastante, mas a administração sabe também que precisa ser melhorado, inclusive, por falar em melhorias, nós vamos ao vivo agora com Israel Espíndola, que está na UPA, unidade de pronto atendimento 24 horas, porque acontece a inauguração da ampliação aí da UPA, Israel, a UPA passou por reforma, é isso? Bom dia para você. Bom dia novamente, Ana, pois é, justamente isso, a UPA passou por essa reforma, houve uma ampliação, e esse discurso a qual você acaba de citar e mostrar na reportagem, foi bastante repercutido neste momento aqui, quando os vereadores estão fazendo o seu pronunciamento, a secretária de saúde, Elane Fur, também já fez o seu discurso, e os vereadores comentaram muito sobre esse discurso dessa outra vereadora se referindo à saúde aqui em Três Lagos. O prefeito Ângelo Guerreiro ainda não discursou, nós podemos ver nas imagens aí alguns secretários, vereadores, que se fazem presente aqui nessa solenidade, que entrega essa ampliação da unidade de pronto atendimento 24 horas aqui de Três Lagos. E assim que o prefeito Ângelo Guerreiro fazer o seu discurso, nós iremos convidá-lo a participar desta entrevista ao vivo para falar dessas benfeitorias que foram aplicadas aqui na UPA e também de outros serviços da saúde a quais aqui já foram discursados e ele aí vai explicar para nós o que pode ser feito. Ana, então daqui a pouco eu volto aí já com o prefeito Ângelo Guerreiro. Tá certo, Isael, muito obrigada pela tua participação. A gente está recebendo aqui vários recadinhos, as pessoas comentando sobre a questão da saúde, a Margarete Lopes inclusive dizendo que houve muita melhora na saúde, ela dizendo que tem problemas, tem, mas que houve avanço sim, né Margarete? Ela está dizendo que em alguns postos de saúde tem problema da falta de médicos, né? Aí é com relação a essa criança que a gente falou que a gente não vai entrar em detalhes porque senão teria que explicar desde o início, enfim. Ela está dizendo cadê o estatuto da criança, né? Para entrar em ação porque para que eles possam tirar o pino aí desta criança. A Margarete inclusive nos parabenizando pela fala, obrigada viu Margarete pela sua participação. A gente continua falando sobre esse assunto. O João Costa está reclamando de terrenos baldios de escorpião na casa dele, João? Daqui a pouquinho a gente vai exibir aqui uma reportagem que nós preparamos falando justamente sobre essa questão dos terrenos baldios, tá? Porque foi aprovado na Câmara, na sessão de ontem, um projeto de lei que prevê punição mais severa para quem não limpa os seus terrenos, para quem mantém os seus imóveis sujos. Já, já a gente vai falar sobre este assunto. São sete horas e dois minutos agora, sete e dois, e por falar em saúde ainda, gente, mil e oitocentos hospitais filantrópicos de todo o país paralisaram ontem os atendimentos eletivos, cirurgias, inclusive. Isso como forma de protesto para chamar a atenção do SUS para falta de repasse, para mostrar às autoridades o que o SUS repassa não tem sido suficiente para custear todas as despesas desses hospitais. O Hospital Auxiliador aqui de Três Lagos, que é um hospital filantrópico, mas que atende também os pacientes do SUS, aderiu a esta mobilização nacional. Uma dívida de 10 milhões. Essa é a situação do Hospital Auxiliador. O motivo, segundo o diretor executivo, Marco Antônio Caldeirão, ocorre devido a mudanças na forma do repasse do SUS para as unidades hospitalares filantrópicas de todo o país. Além disso, a tabela dos serviços prestados por elas está defasada, mesmo com o aumento dos medicamentos e os sumos e utilizados pelas instituições. A gente se sente esquecido, porque sempre é uma dificuldade muito grande para se pensar em reajuste de tabela. As tabelas estão congeladas há mais de 20 anos. Nós sofremos essa inflação que aconteceu nos últimos anos e estamos sofrendo inflação e as tabelas continuam a mesma. Nós estamos aderindo mais atendimentos e os atendimentos, quanto mais atendimento também a gente atende, mais o déficit aumenta. E não é isso que a gente quer deixar de atender a população. A gente quer mostrar o nosso trabalho e ter dignidade para poder prestar esse serviço. Então, a Federação das Santas Casas em movimento nacional, que nós somos 5.700 hospitais hoje e prestamos mais de 70% dos atendimentos públicos do Brasil está reivindicando um olhar carinhoso para os hospitais. Em forma de protesto, a instituição aderiu ao movimento Chega de Silêncio, que suspendeu as cirurgias e consultas eletivas na última terça-feira. Durante a manhã, profissionais da saúde e a diretoria se reuniram em frente à instituição segurando balões brancos. O objetivo do manifesto é alertar a sociedade civil e tentar sensibilizar as autoridades públicas sobre a maior crise financeira enfrentada pelo setor filantrópico. O movimento Chega de Silêncio, que o auxiliador faz parte, reúne cerca de 2 mil instituições filantrópicas de todo o país. Reunidas, hoje, elas têm uma dívida de mais de 20 bilhões. Nós temos um custo hoje de atendimento para um leito de SUS, UTI geral, de 2.400 a 2.700. Isso aqui na minha região, aqui na nossa região. Nós recebemos por leito 800 reais. Dá uma diferença de três vezes mais o valor que a gente recebe hoje. Nós temos uma receita, isso a gente mostra, de 200 mil reais para o SUS e temos um déficit de 550 mil. Só na UTI. Agora são 7 horas e 5 minutos, 7 e 5. Vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações. A gente tem muitas notícias no RCN Notícias desta quarta-feira. Daqui a pouquinho mais informações do setor policial. Já já o prefeito falar ao vivo sobre essas melhorias na área da saúde. É daqui a pouquinho. Intervalinho é rápido. RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Estoque e materiais de construção Do básico ao acabamento A melhor compra para você A CITL Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas RCN Notícias Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção Avenida Capitão Olinto Massini 3565 Telefone 3522 0454 Venha construir com a gente Empresário agora o papo é com você Faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul Além dos mais de 90 anos de história a nossa associação coleciona feitos fazendo de Três Lagoas uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia Tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você empresário tem à disposição e claro uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais Faça parte do nosso time Faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas RICN Notícias 7 horas e 7 minutos agora 77 Bom dia Muito obrigada a todos que estão na audiência na sintonia do RCN Notícias Vamos ao vivo com o Alfredo Neto O Alfredo chega com mais informações do setor policial Alfredo Neto É com você fazer a curva ali naquela rotatória que tem entre a ponte do Jupiá e o posto de combustível as margens da Marechal Rondon naquele trechinho da BR-262 ali do lado de Castilho por volta das 13 horas o caminhoneiro estava indo sentido Três Lagoas Minas Gerais quando ele ao fazer a curva naquela rotatória para poder ir em direção a Marechal Rondon e seguir viagem o caminhão acabou perdendo o controle e tombando na marginal da BR-262 esse trechinho que pertence ali ao interior paulista ao lado de Castilho a Polícia Rodoviária Federal foi até o local o motorista não teve ferimentos apenas foi os danos materiais ali causados o tombamento do veículo para os policiais rodoviários federais ele contou que seguia a viagem para o estado de Minas Gerais quando ao fazer a curva nessa rotatória nessa abertura que tem ali para o pessoal fazer o retorno para quem vem de São Paulo sentido Mato Grosso Sul ele acabou perdendo o controle e o veículo tombando para a direita ele não precisou de atendimento médico o pessoal da rodovia da Via Rondon foi até o local para perguntar se precisava de ajuda e a única coisa ali foi a locação de um lincho mesmo para fazer o destombamento do veículo e a locação de outro caminhão para poder carregar esses pallets essa carga de pallets que ficou esparramada na lateral da via esse trecho aí Ana é bastante perigoso chama bastante atenção porque esse não é o primeiro acidente já tivemos vários acidentes nesse local de caminhões carros vários veículos inclusive três lagoenses já perdeu a vida nesse trecho tivemos aí o Juliame que acabou perdendo a vida no ano passado após perder o controle com a moto e bater contra o Guarte Reio nesse mesmo trecho que o caminhão tombou essa curva é uma curva acentuada sinuosa e chama atenção por conta da velocidade empenhada dos veículos que vem e acabam tentando fazer essa curva achando que ela é mais suave eles conseguirão transpô-la sem perigo nenhum e acaba caindo aí nessa armadilha por conta da elevação que o pessoal sai da ponte do aterro da ponte começa a descer e aí já é uma subida seca e depois descida o pessoal acaba se perdendo nessa curvinha felizmente foi só danos materiais para esse motorista que não teve a identidade revelada agora Ana uma imagem chamou atenção está ganhando o destaque a nível nacional nas redes sociais aconteceu aqui em Três Lagoas bombou na internet virou meme mas infelizmente a piada de mau gosto com uma situação bastante complicada que foi um adolescente que estava pedalando ali pela rua Angelina Tebit próximo ao SES quando acabou caindo em uma boca de dragão o ocorrido foi no dia 11 desse mês mas ele acabou ganhando destaques e chegou aí aos streamings nessa semana pela imagem a gente consegue ver um ciclista no sentido Santa Luzia cemitério quando ele tentou atravessar a via que estava movimentada na hora e ele acabou se perdendo e caindo com a roda da frente da bicicleta nos vãos dos trilhos utilizados para fazer a grade ali daquele esgoto chamado boca de dragão por sorte o adolescente não teve ferimentos apenas algumas escoriações e o susto mesmo de ter sofrido essa queda e por sorte os carros que passavam no momento ali estavam em baixa velocidade não estavam correndo a gente sabe que essa via é bastante movimentada alguns motoristas mesmo sabendo que existe essa boca de dragão que auxilia na redução da velocidade mas o quebra-mola passa por cima tratora tudo e por sorte os veículos conseguiram parar a tempo para que esse jovem tivesse o atendimento dos moradores a gente espera que essa situação seja resolvida e se ciclista consiga se recuperar porque agora fica a outra dor a dor psicológica de ver essas imagens que estão nas redes sociais como forma de meme e a gente vê que uma situação dessa poderia ter causado uma lesão grave para essa pessoa ou para qualquer outra que poderia cair com o pé uma criança e a gente vê que as pessoas acabam fazendo brincadeira com situações como essa Ana exatamente Alfredo Neto que coisa tem coisas que parece que só acontece em Três Lagoas né obrigada viu Alfredo agora são 7 horas e 12 minutos 7 e 12 já já a gente vai falar de um projeto de lei que foi aprovado na Câmara ontem e que prevê punição mais severa para proprietários de terrenos baldios para donos de imóveis sujos aqui em Três Lagoas já já a gente conversa ao vivo também com o prefeito Ângelo Guerreiro que inaugura neste momento a ampliação a reforma da UPA 24 horas e daqui a pouquinho nós vamos falar do setor imobiliário viu gente porque tem novidade tem empreendimento novo aqui em Três Lagoas já comprou sua casa ainda não está interessado quer sair do aluguel já já a gente conta para você como você consegue fazer isso é rapidinho Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra para você ACITL Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas Empresário agora o papo é com você faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul além dos mais de 90 anos de história a nossa associação coleciona feitos fazendo de Três Lagoas uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você empresário tem à disposição e claro uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais faça parte do nosso time faça parte da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde são cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias no Centro de Especialidades Médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento são mais de 20 convênios atendidos além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região RCN Notícias Agora são 7 horas e 15 minutos 7 e 15 de volta com o RCN Notícias já já o Israel Espíndola conversa ao vivo com o prefeito Ângelo Guerreiro vamos falar de investimentos na saúde porque agora a gente vai falando de investimentos mais em outro setor nós vamos falando sobre o setor imobiliário um setor muito importante que cresce muito em Três Lagoas a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios o Eduardo Thanos que é o empreendedor do residencial Bela Vista e conversa com a gente agora a respeito desse empreendimento em Três Lagoas primeiro eu quero agradecer a presença do senhor seja bem-vindo bom dia bom dia bom vamos falar desse residencial então né já foi lançado como que está esse residencial onde fica como faz para adquirir um imóvel isso nós viemos aqui tchau casas individuais eram feitas casas geminadas entendeu então nós nós já temos tradição em Presidente Prudente construímos mais de 800 casas lá em Presidente Prudente bairros grandes e nós sempre fizemos casa individual condomínio fechado com piscina olha que maravilha e aqui em Três Lagoas vai ter um empreendimento como este é aqui é um calor muito grande muito demais é difícil o trabalhador ele vai para a empresa trabalha mas os filhos ficam sofrendo o calor não tem lazer não tem academia não tem um salão de festa para fazer seus eventos e nós estamos proporcionando isso daí e agora deu certo agora é uma realidade deu certo dependemos dos empresários os patrões que queiram ajudar seus funcionários a ter a sua casa própria com uma pequena entrada 20% do valor da casa ele consegue comprar para pagar em 420 meses então o governo federal ele quer dar casa própria para todo mundo por que pagar aluguel por que ficar pagando aluguel sendo que você tem oportunidade de comprar sua casa própria exatamente certo então é um valor pequeno em torno de 500 500 e pouco ele começa a pagar relativamente bem menor do que o aluguel ele deve estar pagando e com isso ele vai ter mais respeito pela sua família mais admiração pelos seus familiares morando na sua própria casa e as casas começam a construção quando? quando ficam prontas? então nós é a caixa tem um sistema que nós precisamos vender 95 casas para começar a construção e eu estou estreamos agora semana passada lançamos estamos lá na avenida Olito Mancini 1011 o nosso escritório temos o nosso celular o whatsapp a gente vai passar aqui já já o Rodrigo vai passar para a gente a gente vai divulgar para quem tem interesse então a previsão assim quando vocês conseguirem fechar esse lote o prazo para a conclusão quando vocês pretendem inaugurar em dois anos nós fechamos em dois anos fica pronto fica pronto o residencial e ao lado tem mais 200 casas serem feitas que maravilha então são 415 casas aqui em Três Lagoas olha e qual que é o valor desses imóveis Eduardo? hoje é 150 mil 150 mil quantos quartos do tamanho? dois quartos 45 metros quadrados um banheiro uma sala dá para uma família que está iniciando um casal jovem casados ter e manter a sua família lá com a sua casa é é dá mais é o trabalhador se sente melhor né? ele eu acho que o empresário tem que pensar nisso está na hora de pensar que o trabalhador que ajuda ele o ano todo ele também tem direito a ter a sua casa própria uma pequena ajuda você pode usar o fundo de garantia o FGTS então dá para fazer aperta aqui aperta ali paga a entrada e vamos lá eu acho que está na hora é uma oportunidade única para as empresas ajudarem seus empregados seus funcionários adquirirem suas casas Pois é antigamente tinha muita burocracia realmente para você conseguir adquirir sua casa própria mas nos anos para cá facilitou muito inclusive com a utilização do fundo de garantia porque às vezes as pessoas não tem o dinheiro para dar de entrada que é necessário mas você dando parte do seu FGTS isso facilita muito e o que você vai pagar o que você fica pagando aí de aluguel por mês é o valor que você vai ter um algo que é seu né? Exatamente é uma é uma renda que não é só dele é a renda familiar então ajuda a esposa trabalha o filho trabalha entendeu? Que maravilha nós temos uma oportunidade única hoje da empresa oferecer para o seu eu falo sempre isso porque o empresário é ele é acomodado né? o empresário tem a casa dele mora num condomínio mora no edifício mora na sua casa própria está vivendo bem e está tudo está tudo ótimo para o empresário mas e o trabalhador? como que ele faz o trabalhador? tem que pagar o aluguel todo mês e esse dinheiro do aluguel não volta não volta mesmo ele vai e nunca mais volta agora não agora ele vai ter a chance além de pagar menos está pagando o que é seu a sua casa e mais importante ainda está dando felicidade tranquilidade alegria para a família morar num condomínio que tem piscina tem salão de festa entendeu? tem salão de ginástica e próximo ao shopping de Três Lagoas próximo ao shopping um lugar ao centro perto do centro área privilegiada uma área ah e eu acho que aqui em Três Lagoas tem um problema sério do esgoto lá tem esgoto nós temos esgoto tem água luz tudo entendeu? toda infraestrutura então não tem que forçar não tem que ter aquela dificuldade ah encheu a fossa tem que tirar não tem nada disso que é um dos grandes problemas né? no passado se lançaram muitos loteamentos mas faltando essa infraestrutura que é o básico que é necessário hoje as pessoas reclamam até hoje né? de falta de iluminação esgoto enfim e hoje se faz necessário hoje até para aprovar um loteamento tem que ter toda essa infraestrutura e o residencial Bela Vista já está com tudo isso então a Sanessu já disse que no Montanini vai ter o esgoto e nós estamos do lado do Montanini já tem tudo programado e tudo planejado para oferecer isso para o comprador do mutuário que maravilha gente quer sair do aluguel quer investir porque imóveis é investimento às vezes a pessoa compra um carro caro não que a pessoa não tenha direito mas às vezes não tem nem a casa própria é errado porque carro não é um investimento o investimento é imóvel depois você pode alugar você vai fazendo negócio é um ótimo investimento e olha quem comprou nós temos experiências lá em Presidente Prudente quem comprou por 100 lá um exemplo hoje está vendendo por 160 170 então há uma valorização muito grande entendeu então ele está investindo e está valorizando o imóvel e melhor ele vai viver melhor vai viver bem com a família eu acho que dar segurança para a família os seus entes queridos é essencial na vida a pessoa tem mais dignidade vive com honra concorda? maravilha agora ele fica pagando aluguel aluguel aí sobe mais o IGPM subiu o proprietário pede a casa despeja é uma situação insegura e lá não lá ele vai ter a casa dele e a caixa e o governo federal proporciona isso então acho que nós temos que usar exatamente não é verdade? a FGTS diz que fica parada ali fica parada e eu vejo a minha ideia se Deus quiser se eu conseguir realizar essas 415 casas não é parar não nós vamos fazer mais que bom porque no futuro ninguém vai pagar aluguel nesse país Deus nossa senhora não vai pagar porque o governo tem verba é se o governo tem a verba por que não construir a casa para o trabalhador de acordo com a condição financeira dele não é verdade? com certeza se o empresário o dono da empresa que ele trabalha ajuda o seu funcionário vamos lá chama ele manda outra ou toda papelada nós fazemos o funcionário não tem que esquentar com nada basta ele entrar no site entrar lá em contato com nós nós vamos atrás de toda papelada entendeu? que maravilha é nós proporcionamos tudo isso basta ele querer comprar só isso que maravilha gente se interessou tem interesse quer ter mais informações entre em contato com o pessoal no escritório que fica na avenida capitão olinto mancini mil e onze avenida capitão olinto mancini mil e onze a gente vai passar aqui o telefone para contato depois também pode ficar à vontade nove 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 onze trinta e dois trinta e dois é o telefone a gente vai anotar aqui você pode entrar em contato com a gente muita gente perguntando na live também a gente deixa o recadinho do escritório para vocês terem mais informações uma ótima oportunidade residencial bela vista fica próximo ao montanine próximo ao shopping de três lagoas área privilegiada da cidade na saída para o rio sucuriú tem rodovia em breve vai ter mais investimentos ali inclusive melhorias em infraestrutura a gente quer agradecer Eduardo pela sua participação desejar sucesso para o senhor a gente fica muito contente quando vem empreendedores falando de investimentos a gente sempre gosta de trazer notícias boas principalmente para se tratando né do setor imobiliário casa própria afinal de contas todo mundo merece ter uma casa própria merece obrigada eu que agradeço obrigado tá aí gente mais informações a gente passa para vocês no telefone se você se interessou já já a gente divulga novamente o contato mas também tem um escritório da empresa tá na avenida capitão olinto mancini mil e onze sete vinte e sete vamos no intervalinho já já a gente volta ao vivo com israel espíndola já já a gente vai falar também do projeto que foi aprovado na sessão de ontem que prevê punição aumento no valor das multas para os proprietários de terrenos baldios para quem não mantém o seu imóvel limpo o intervalo é rapidinho e eu já volto apoio hospital auxiliadora cento e dois anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra para você a CITL associação comercial e industrial de três lagoas construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção avenida capitão olinto mancini três mil quinhentos e sessenta e cinco telefone três cinco dois dois zero quatro cinco quatro venha construir com a gente no pronto atendimento de convênios do hospital auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde são cerca de quinze médicos clínicos e também especialistas vinte e quatro horas todos os dias no centro de especialidades médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento são mais de vinte convênios atendidos além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de cento e dois anos oferecendo saúde de qualidade para três lagoas e região empresário agora o papo é com você faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul além dos mais de noventa anos de história a nossa associação coleciona feitos fazendo de três lagoas uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você empresário tem à disposição e claro uma rede de networking com mais de trezentos empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais faça parte do nosso time faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas 7 horas e vinte e nove minutos agora sete e vinte e nove vamos ao vivo com o Israel Espíndola que está com o prefeito Ângelo Guerreiro está aí na UPA unidade de pronto atendimento agora em a pouco nós falamos sobre saúde né a polêmica que foi ontem na sessão da Câmara e por falar em saúde o Israel chega com informações ao vivo para a gente agora porque já houve inauguração de melhorias de reforma e da UPA o Israel bom dia para você bom dia Ana bom dia a todos pois é depois desse discurso acalorado né na Câmara repercutiu bastante principalmente na classe dos servidores da saúde pública e nesta manhã aqui o prefeito está fazendo a inauguração dessa ampliação da unidade de pronto atendimento vinte e quatro horas é sobre isso que a gente vai conversar com o prefeito bom dia prefeito Angelo Guerreiro obrigado por nos atender primeiramente vamos falar desta obra o que que ela traz para os três laguenses de melhorias bom dia Israel bom dia Ana bom dia a todos os ouvintes a todos os telespectadores a todos os nossos internautas desejar a todos que tenham um excelente dia realmente Ana já há algum tempo alguns dias a obra já foi concluída né e não poderia deixar de fazer esse registro né nós desenvolvemos esse projeto na nossa primeira gestão é principalmente na parte da recepção da nossa UPA né que era um desconforto total né e nós elaboramos esse projeto e junto a esse projeto várias adequações também interna dentro da UPA e entre essas adequações também ampliação da parte aí para poder atender os nossos profissionais que é aí a parte do alojamento né que eles não tinham anteriormente para poder realmente ter o seu descanso né troca de turno e assim sucessivamente como de prazo como todas as empresas né e fizemos toda essa readequação e hoje nós estamos aqui fazendo esse ato né para que realmente as pessoas que não conhecem o UPA ter conhecimento que não é somente termos o profissional termos o atendimento mas para que nós tenhamos um atendimento saudável nós temos também que termos um espaço adequado e confortável para podermos atendermos as pessoas os pacientes que mais necessitam a UPA para vocês terem uma ideia a nossa coordenadora Lilian ela tem as informações que hoje passa pela UPA acima de quatrocentas pessoas são quatrocentos pacientes que vêm até a nossa UPA para poder ser feito aí o primeiro atendimento então nós fizemos esse ato no dia de hoje nesta quarta-feira dia 20 de abril praticamente dois anos e um mês após a pandemia essa obra ela foi concluída ela se iniciou entre aí no período da pandemia e foi concluída no período da pandemia e no dia de hoje nós estamos desativando desativando o setor da da ala covid então junto com a equipe técnica a secretária não mais se faz necessário graças ao nosso bom Deus e a colaboração de todos os três laguenses agora prefeito sobre investimentos durante aqui o pronunciamento da secretária Elane Furo ela pediu inclusive a construção de unidades o qual o senhor atendeu gostaria que o senhor falasse essas unidades que serão construídas e os valores né que o senhor inclusive confirmou aí falou pode construir até valor x realmente Israel acabando finalizando aqui concluindo umas mais boas notícias Ana e a você três laguenses a secretária ela desenvolveu um projeto e fez o pedido aqui hoje né para que eu autorizasse a implantação odontológica aqui na UPA principalmente que nós temos milhares de pessoas Ana e você ouvinte que não quer perder um dia de serviço por mais que ele esteja aí com uma dor de dente ou uma cara no seu dente ele não quer perder então o seu tempo é curto como nós temos alguns outros que gostam de estar dependurado aí nem atestado né mas nós temos podemos dizer a maioria que não gosta de pegar atestado e acaba se prejudicando por conta disso então autorizei como hoje nós já temos espaço com essa reforma com essa ampliação que foi feito a redequação aqui na UPA então autorizei para poder já ela ir em busca provavelmente nós já temos todo esse equipamento e com certeza temos o profissional também já está aqui em breve a UPA esteja atendendo o trabalho odontológico aquelas pessoas que realmente é precisa de imediato né então claro que nós temos o centro odontológico que as pessoas no decorrer do dia vão até lá e aqui nós vamos fazer esse atendimento e também a especialidade que ela nos abordou e pediu que é a pediatria na UPA autorizei também Ana então a pediatria hoje nós temos você aí ouvinte mamãe né papai também vovó que a maioria das vezes ela ela fica com seus netos né hoje nós temos uma escassez do profissional pediátrico né hoje nós gostaríamos de termos mais profissional pediátrico mas a demanda hoje é muita e os profissionais são pouco né então acabam entrando aí na parte geral mas com certeza ela já tem alguém na agulha pra nós podermos também fazer esse atendimento às nossas crianças pra finalizar prefeito sobre o pronunciamento de uma vereadora ontem durante a sessão da câmara eu gostaria que o senhor falasse aí quando ela se referia à saúde de Três Lagos eu fiquei devendo uma resposta Israel pra você e pra Ana quando você me abordou referente a algumas unidades novas então você morador do bairro Jupiá né autorizei a secretária a desenvolver com a nossa equipe o projeto da construção de uma unidade nova com condições com espaço físico um conforto maior pra poder atender vocês aí morador do Jupiá então nós já vamos em busca de uma área mais centralizada no Jupiá pra nós já começarmos a trabalhar no projeto primeira área o projeto autorizei a construção de em torno de um e duzentos a um e trezentos um milhão e trezentos pra podermos nós atendermos com melhor condições os nossos queridos moradores do bairro Jupiá outra unidade que eu autorizei também que a unidade hoje ela já se torna pequena Miguel Nunes vocês moradores do bairro Vila Nova né também autorizei já uma construção nova de uma outra unidade de saúde pra poder atender com maior conforto a população do bairro Vila Nova já estamos olhando também uma área vocês moradores aí do bairro Santa André Lapa Jardim Dourados também já autorizei são três unidades que nós vamos construir com melhor conforto e melhor acômodo aos nossos profissionais com espaço melhor então são três unidades novas que nós já vamos inserir dentro do nosso projeto pra poder ou ainda esse ano ou no próximo ano já dar início a esse trabalho pra poder assistir melhor a nossa população referente a outra pergunta Israel qual é? eu acho que já tá mais do que respondido né Ana tá aí o prefeito dando a altura a resposta quando se refere à saúde Três Lagos como a própria Ana Cristina mesmo disse nunca vai chegar a 100% mas é importante que o poder público sempre esteja com esse olhar aí buscando a melhoria para a população Ana Cristina exatamente né são tantos investimentos e a gente fica contente né em poder divulgar esses investimentos logo pela manhã e era um anseio tão antigo da população o prefeito ter pediatria né o médico pediatra aí na UPA clínica odontológica quanta gente viu as pessoas pedindo também e aí prefeito diante de tantos investimentos assim na área da saúde é claro que vai ter reclamação claro que às vezes uma pessoa vai ficar sem atendimento é o que eu falei isso não é um problema de Três Lagoas é um problema de Brasil e de mundo mas se a gente comparar Três Lagoas a outras cidades a gente vê que realmente os investimentos na saúde são bastantes né e que o atendimento na saúde em Três Lagoas é um atendimento bom claro que às vezes tem reclamação às vezes até de um ou outro profissional mas com relação a questão de estrutura de investimentos a gente tem acompanhado e tem visto que a saúde tem recebido muitos investimentos o senhor fica chateado prefeito quando alguém compara a saúde de Três Lagoas com lixo 7 horas e 40 minutos 7 e 40 tivemos um probleminha no link com o prefeito ele ia responder essa pergunta vamos ver se a gente conecta novamente o link para que o prefeito possa responder essa pergunta 7 e 40 vamos um intervalinho Antônio Luiz e eu já volto com mais informações aqui no RCN Notícias voltamos então com o prefeito vamos lá ele está respondendo que todos eles trouxeram as emendas foram através dos parlamentares deputados estaduais federais e conseguimos recursos para a saúde de Três Lagoas e eu não vejo alguns fazer o mesmo trabalho não vejo sequer uma ruela uma mica de 50 centavos ou um real e aí o que você me fala e falar um algo desse mas gente vamos trabalhar vamos em busca da melhoria se está ruim ué peraí então faz a sua parte também não é só receber salário não Ana eu honro o meu salário que eu ganho sabe é das 5 da manhã às 9 ou 9 ou às 10 da noite eu honro ele e mostro o resultado para a população e é assim que tem que ser feito não é só blá 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 não fica aí o vento levou mas eu quero dizer aqui a população Três Lagoas eu de fato Ana essa palavra você me ouviu por diversas vezes eu dizer a saúde por mais que nós esforçamos nós nunca vamos alcançar 100% eu já falo isso eu repito isso por mais que nós alcançamos 75, 80 nós temos um retrocesso de 65% quando nós assumimos a primeira gestão tinha uma farmácia central apenas que não tinha nem medicamento hoje nós temos assim acima de 16 farmácias pode não ter 100% pode não ter 100% mas atendemos a nossa população com muita galhardia não diferentemente você aí procurar um médico particular você não vai ser atendido não se você não fizer a reserva com 15 ou 20 dias de antecedência e ainda com dinheiro no bolso tá e acima de tudo ainda talvez no dia que você for marcado o agendamento talvez você espera lá uma hora uma hora e meia porque que o poder público tem que ser na hora então eu sempre tenho dito um algo Ana na verdade eu falo com o meu pessoal olha o respeito tem que ser em primeiro lugar a nossa população mas não por nós sermos também servidor público que nós merecemos ser desrespeitado então são vias de mão dupla e hoje graças a Deus nós temos um exército esse exército que demonstrou fidelidade a família três laguenses esse exército brasileiro que se chama profissionais da medicina desde aquele um que trabalha limpando o chão numa ala de um hospital ou de uma unidade de saúde ele pertence a esse exército eles trabalharam com galhardia esses 24 meses ó enfrentando colocando a sua vida em risco pra salvar vida então merece o meu respeito e o meu chapéu pra todos vocês em nome dos profissionais três laguenses eu aqui cumprimento todos os profissionais sul-matugrossense e de todo o nosso país essa é a Três Lagoas que eu amo esse é o estado sul-matugrossense que nós amamos e com certeza você ama também então por isso que eu estou aqui com esse paletó aqui com o meu distintivo aqui ó brasão da prefeitura municipal de Três Lagoas porque eu eu sou um servidor público independentemente de ser o prefeito mas eu sou um servidor público com muita galhardia tá certo prefeito obrigado tá certo Isael Espíndola a gente viu que o prefeito não tá de cabelos brancos não viu ainda não tá não tá deixando os cabelos do prefeito branco não né tá tá certo Isael obrigada pela tua participação Isael Espíndola direto da UPA unidade de pronto atendimento aqui de Três Lagoas né sete e quarenta e quatro gente sete horas e quarenta e quatro minutos e por falar em câmara a gente vai falando agora de um projeto de lei que foi aprovado na sessão de ontem da Câmara de Vereadores viu gente porque a Câmara de Vereadores aqui de Três Lagoas aprovou na sessão de ontem um projeto de lei que aumenta o valor da multa e institui outras penalidades para quem não mantém os seus imóveis edificados e não edificados limpos viu gente está previsto inclusive nesse projeto que foi aprovado até a cassação do Alvará para estabelecimentos comerciais e industriais Dona Fátima Nunes sabe bem o que é morar ao lado de terrenos baldios sujos por falta de um ela mora ao lado de um e na frente de outro ambos tomados por mato e não é de hoje que a dona de casa moradora do Jardim Brasília reclama da situação desses terrenos até gambá ela já encontrou dentro de casa eu já reclamei bastante já já fui na prefeitura já liguei na prefeitura já já veio o vereador passou aqui na rua já conversei falei do terreno mas ninguém tomou providência e já veio anos anos e os bichos estão tomando conta com a gente gambá na minha casa eu tive que chamar a gente o bombeiro para tirar o gambá até gambá apareceu aqui aqui na minha vizinha direto gambá gambá já apareceu cobra mas cobra faz tempo já sabe assim na minha casa foi só uma vez mas na casa dos vizinhos já apareceu várias vezes os terrenos baldios geram transtornos não apenas por conta dos insetos que acabam invadindo as casas ao lado mas também traz muita insegurança aos moradores porque o mato alto pode servir de esconderijo para bandidos aqui do lado da casa da dona Fátima por exemplo Matagal já está ultrapassando o muro da residência dela minha principalmente porque só eu minha filha aqui em casa então não tem como viver nesse Matagal diante de tantas reclamações de terrenos baldios sujos a prefeitura de Três Lagoas encaminhou para a Câmara de Vereadores um projeto de lei que aumenta o valor da multa e institui outras penalidades para quem mantém imóveis sujos o projeto prevê a advertência na primeira incidência na segunda a multa de R$ 451 e o dobro do valor anteriormente aplicado nas demais reincidências em se tratando de propriedade em que se localize ou cedir estabelecimento comercial empresarial ou industrial está prevista a advertência na primeira incidência na segunda R$ 903 e na terceira R$ 1.694 nas demais reincidências a cada atuação está prevista a cassação do alvará municipal de funcionamento o projeto foi aprovado por unanimidade pelos vereadores que sempre foram cobrados diante desses problemas como explica o líder do prefeito na Câmara Antônio Empec Júnior Otonhão a própria população nos cobra porque nós temos uma quantidade de terrenos ainda significativos em Três Lagoas que não são ocupados e a população fala assim puxa mas e a limpeza desse terreno porque envolve saúde pública segurança pública e aí a prefeitura tinha um mecanismo que a gente sabia que não era tão eficaz e a população cobrando cobrando um posicionamento vários vereadores subiram a tribuna e o prefeito atendendo esse conclame esse pedido apresentou um projeto aqui na Câmara que limita que aumenta as sanções aos proprietários que não cuidarem até porque existe a responsabilidade social do terreno o cumprimento do dever civil do cidadão que é proprietário e aí a gente tem que verificar tudo o que acontece na nossa cidade de positivo e responsabilizar quem de direito não o poder público mas sim o proprietário então eu acredito que com essas novas sanções cumprindo evidentemente a notificação a multa e os procedimentos que a prefeitura vai fazer vem justamente ao encontro do que a população nos cobra e do que nós pedimos então parabéns ao prefeito o projeto foi aprovado hoje com regime de urgência vai ser divulgado amplamente pela mídia inclusive no jornal de sábado já soltou uma matéria sobre isso e a gente fica feliz por ter participado também desse processo Dona Fátima espera que a partir de agora o cenário de tantos terrenos sujos em Três Lagoas mude se for aplicado mesmo eu acho bom porque pelo menos quem sabe a pessoa tem consciência e venha limpar porque vai doer no bolso é isso Dona Fátima agora vai doer no bolso para quem não tem consciência para quem não faz a sua parte para quem não colabora com a cidade limpa tem que doer no bolso 7h49 eu quero agradecer a audiência de todas as pessoas que estão interagindo com a gente mandando um recadinho nós recebemos tantos recados de assuntos variados às vezes não dá para a gente responder todos mas na medida do possível a gente vai respondendo quero agradecer a audiência da Rosânia que mandou um recadinho através do WhatsApp da Cultura e da TVC ela diz bom dia Anne e a todos do grupo RCN Anne eu me chamo Rosânia aqui do Santa Rita eu tenho vergonha de alguns políticos quando mete a boca em Três Lagoas ou na saúde porque quem mora desde o início sabe que melhorou muito porque eu sempre precisei do sistema de saúde e sempre fui bem atendida sabemos que algumas coisas demoram sim mas temos de saber esperar Jesus não está esperando até hoje o mundo mudar o mal que está dentro de cada um obrigada viu Rosânia pela sua participação também quem mandou recadinho para a gente aqui foi a Vilma Neri Vilma mandou áudio já já eu vou ouvir tá bom não consigo ouvir aqui no ar quero agradecer também aqui a audiência deixa eu ver do Caetano e da Dalva mandou recadinho até foto para a gente também quem mandou recadinho aqui através do WhatsApp da Cultura e da TVC está aniversariando hoje deixa eu ver se eu consigo encontrar o João Batista João Batista ele está completando 70 anos né é isso seu João Batista parabéns para o senhor felicidade saúde 70 anos hein que bacana que Deus possa te dar muita saúde para o senhor viver muito tá bom também quem mandou recadinho para a gente foi o Daniel Acácio né o Daniel Acácio inclusive ele está dizendo aqui está parabenizando o prefeito pelas obras né lá do Jardim das Acácias ele diz parabéns ao prefeito por tudo que está fazendo pela nossa cidade sempre ligadinho em vocês Daniel bom dia meu querido muito obrigado pela sua audiência tá bom a Rosa de Souza também mandou recadinho para a gente áudio já já vou ouvir a Maria Derlinda também na sintonia enfim o Almir Lopes também a Martinha lá do Jupiá por falar em Jupiá eu recebi hoje pela manhã uma reclamação de morador né de esgoto é lama lá na frente da casa dele eu vou entrar em contato com o senhor eu vou pessoalmente aí no bairro Jupiá tá o senhor que mandou esse recadinho para mim de manhã não deu tempo da nossa equipe aí agora pela manhã mas eu vou pessoalmente a gente fazer uma reportagem para mostrar esse problema que vocês estão enfrentando aí no Jupiá tá bom meu querido obrigada pela audiência 7h52 a gente vai falando agora sobre economia e saúde também viu gente porque a gente tem falado bastante sobre o endividamento da educação financeira e né e educação financeira vocês sabiam gente que esse assunto o endividamento ele pode causar problemas para a saúde mental a Tati Simon preparou uma reportagem para a gente falando justamente sobre isso né o que o endividamento pode impactar na saúde mental da população vamos acompanhar a reportagem quase 7 mil moradores de Três Lagos estão hoje com alguma dívida em atraso para muitos deles o endividamento está causando baixa produtividade no trabalho impacto na autoestima e até perda de sono é o que mostra a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor a insônia alcança 8 em cada 10 brasileiros que possuem contas atrasadas segundo a psicóloga Caroline Ferraz a saúde financeira é refletida na saúde mental e emocional e isso tudo faz com que aumente muito o estresse porque a conta em si a dívida esses atrasos juros eles vão criando uma bola de neve e a pessoa quando vê ela está com um nível de ansiedade muito alto e aí dá essa dificuldade de dormir dor de estômago pensamento muito negativo de que não vai sair das contas então todo esse estresse ele é causado por uma série de fatores além disso ainda é muito comum a irritabilidade porque se a pessoa não dorme bem ela vai ter um dia mais puxado mais cansado ela vai acabar se irritando então a irritabilidade no trabalho no relacionamento com os filhos também tudo isso vai deixar muito mais sensível a pessoa a qualquer estímulo então qualquer coisa que saia do controle dela qualquer coisa que às vezes não saia de agrado dela vai causar um estresse muito alto e a irritabilidade vai aumentar dever na praça é motivo para se envergonhar o levantamento mostra ainda que 44% de quem tem o nome sujo não se orgulham desse título o reflexo disso está na dificuldade em se concentrar no ambiente de trabalho e também na baixa autoestima 85% das pessoas endividadas tem o sono prejudicado por conta disso 76% passaram a ter dificuldade para se concentrar no trabalho e 27% afirmam que dever causa impacto na autoestima quando nós temos um problema como o endividamento ele acaba mexendo muito no nosso caráter então é como se o meu caráter de ser uma pessoa correta com os pagamentos correta com as minhas responsabilidades ela estivesse corrompida então tem uma quebra muito grande é uma ruptura muito grande na autoestima e na autoimagem para não se perder em meio às contas algumas dicas podem salvar suas finanças como por exemplo anotar tudo é que para ter o controle das contas lembre-se de anotar todos os gastos assim é possível saber exatamente para onde o seu dinheiro está indo corte gastos desnecessários e é o estilo de vida e as necessidades de cada família que vão indicar quais gastos podem ser cortados priorizar as dívidas com maior juros também é uma estratégia é assim que é possível evitar que as dívidas se tornem uma grande bola de neve e pesquisar sempre antes de comprar qualquer produto esse é o modo mais fácil de encontrar pelo menor preço e gastando menos de acordo com a especialista algumas atividades podem auxiliar a saúde emocional neste contexto de dívidas o primeiro passo é não se desesperar buscar coisas que te façam se sentir bem tá com dificuldade para dormir tenta melhorar a rotina do sono tenta se acalmar antes às vezes colocar uma atividade mais passiva mais tranquila antes do sono a irritabilidade começar a perceber exatamente o que te irrita começar a avaliar tudo isso ao invés de se desesperar porque quando a gente tem um problema a gente se desespera e não resolve então a gente trocar um pouquinho essa percepção a percepção desesperada pela percepção real ela é muito importante agora são sete horas e cinquenta e seis minutos sete e cinquenta e seis a gente vai falando de promoção agora a gente fala da explosão de prêmios gente porque está perto do grande sorteio de um carro zero quilômetro da promoção explosão de prêmios uma promoção do grupo RCN de comunicação em parceria com alguns estabelecimentos comerciais de Três Lagoas e ontem gente aconteceu a passeata na verdade a carreata o desfile do carro que será sorteada nessa promoção o Israel Espíndola acompanhou como foi aí o desfile desse carro zero quilômetro e a gente acompanha agora na reportagem branco moderno e com aquele cheirinho de carro zero quilômetro pois é é este o Renault Kwid o maior prêmio da promoção explosão de prêmios que o grupo RCN de comunicação irá sortear o veículo estava na vitrine da concessionária Guará Renault um sonho de consumo para muita gente o gerente da Guará Renault o Kleber Cardoso explica o que mais tem esse super prêmio olha só quem levar para casa essa premiação vai levar um super carro é isso mesmo um Kwid Zen 1.0 completo é isso mesmo completo quando eu falo é completo Israel completo você pode pegar vem com ar-condicionado direção elétrica já de série ele já vem com os vidros elétricos dianteiro já vem com controle de estabilidade controle de controle de tração e vem com assistente de rampa é isso mesmo aquela decidinha que você desce para trás não vai descer mais no semáforo então esse carro vem com som limpador desbaçador traseiro e olha só 18.5 centímetros do chão é um carro super confortável 290 list porta-mala e olha para te falar um carro que vale mais de 60 mil reais você está ganhando aqui da RCN tecnologia Renault super equipado e o melhor o carro mais econômico da categoria olha para mim falar isso aí só a Renault poderia te dar esse carro incrível é econômico 18.5 por litro é isso mesmo na estrada 18.5 por litro e na tarde de terça-feira o maior prêmio da promoção desfilou pelas principais ruas de Três Lagoas e por onde a carreata passou chamou atenção lembrando que o sorteio é no dia 6 de maio que iremos conhecer o vencedor ou vencedora deste carro zero quilômetro um Renault Kwid é a promoção explosão de prêmios que está na reta final e ainda dá tempo de participar já pensou em ganhar um Renault Kwid zero meu amigo cara agradeceria a Deus né acho que finalmente assim seria um negócio incrível né para pôr um carro a gente está precisando tanto de carro hoje em dia faço para a senhora que a senhora acabou de ganhar um carro zero como que a senhora ficaria? feliz né eu daria? eu ia ser bom né você sabe como pode ganhar um carro zero? sei promoção explosão de prêmios está participando? eu já ouvi da loja ali todas algumas lojas já ouvi já ficaria feliz? opa carro zero no bolso quem não fica feliz para participar é muito fácil basta comprar nas lojas participantes preencher o seu cupom e ficar na torcida o sorteio dia 6 de maio ao vivo na tvc hd canal 13.1 maravilha né gente ainda dá tempo né não participou dá tempo de comprar nas lojas parceiras aí preencher o seu cupom quem sabe já pensou carro zero quilômetro hein se ajuda hein Antônio Luiz opa e como e como né gente olha já não dá tempo de mais nada eu só quero agradecer aqui também a audiência do Armando Jaruch né ele está pedindo para a gente comentar a respeito dos agendamentos da perícia e aposentadoria do INSS né haja vista que tem muitas pessoas esperando há meses pois é Armando a gente já falou sobre esse assunto aqui nesta semana a gente exibiu uma reportagem falando sobre essa demora infelizmente perícias estão sendo agendadas aqui em Três Lagoas somente para agosto enquanto isso o INSS de Três Lagoas a agência aqui está agendando para outras cidades Ilha Solteira Andradina infelizmente aqui só para agosto né pode isso não pode né fazer o que né a gente vai falar mais sobre esse assunto tá bom Armando a todos vocês que mandaram o recadinho a Cidinha Junqueira também reclamando sobre terrenos abandonados casas abandonadas ali na Coab do Santo André perto da casa dela amanhã a gente continua falando mais recadinhos e dando mais respostas para vocês tá bom gente oito horas e um minuto já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta quarta-feira agradecendo a todos pela audiência muito obrigada pela sua sintonia uma ótima quarta-feira para você Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra para você ACITL Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas RCN Notícias Apoio Apoio Apoio